Mas seu Contest São Paulo, estou aqui com a Sebum Brasileiro, né? Sebum Brasileiro hoje. Mais conhecido como Sebum Brasileiro. Se apresenta aí para o pessoal, Matheus. Beleza, pessoal. Estou aqui na Moça Contest São Paulo. Todo mundo hoje me conhece como Sebum Brasileiro no cenário. Mas eu me chamo Matheus Menegate, tenho 26 anos, sou competidor na Classic Physique. E eu venho lá de Franco da Rocha para vir aqui e tentar buscar o meu título. Que acredita que esse aqui seja do 212? Esse aqui é o 212 Pro. 212. Mas o meu troféu também eu estou buscando aqui hoje para tentar pegar o meu primeiro overall. Isso aí. E buscar aí um Pro Qualifier ainda esse ano? Isso. Depois dessa competição eu ainda tenho que me organizar para as próximas, mas eu tenho pretensões aí de tentar um Pro Qualifier me tornar um atleta profissional, que é o meu maior sonho, né? Eu me dedico 100% ao esporte hoje em dia. Então, sou 100% atleta. Hoje eu conto com o apoio de patrocinadores, como o Upper Labs, o Castel, que é meu coach. E com certeza, sim, eles eu não estaria aqui hoje. E, Matheus, como que é essa pressão? Porque você não é conhecido apenas pelo visual. O teu físico tem uma estética muito bonita também. A gente viu nas redes sociais. O que a gente pode esperar de evolução do teu shape amanhã no show? Então, o pessoal criou bastante expectativa, realmente, né? Porque eu acabei aparecendo no canal do Gnomo, o Itinho também, e todos eles fizeram essa comparação. O Iluminate. Isso. Iluminate. Inclusive, algumas páginas internacionais repostaram fotos que eu fiz ao lado do Sebum. e ele me inspira muito, realmente, né? E amanhã eu pretendo surpreender todos vocês, porque eu tive uma grande melhora no meu condicionamento, que foi o que foi pedido na última competição, né? Uma melhora do condicionamento. Tanto que eu fui pesar, não precisei tirar a roupa dessa vez. E igual o Sebum fez no Mr. Olimpia. Então, tem muita coisa ainda. Dá pra adicionar bastante massa ainda. Dá pra adicionar ainda, fazer um carb-up bem pesado, mas mantendo o condicionamento, que é o que a Classic Physique hoje tá pedindo, né? É isso aí. Galera, amanhã, a partir das 9 da manhã, transmissão completa, Muscle Contest São Paulo. Matheus Menegatti no palco. Sebum brasileiro. Até amanhã. Vai, Brasil! Não percam!